Hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu preciso conversar com você. Esse vídeo aqui não é um vídeo de conteúdo, igual os outros vídeos aí do canal. Na verdade é um vídeo pra ser bem franco e contar aí o que vai acontecer com o canal do Cantinho de Casa e falar um pouco aí também a respeito do ano de 2021. Em primeiro lugar, antes de tudo mesmo, gostaria de desejar pra todos vocês aí um ótimo Natal. Espero que vocês tenham passado aí com a família de vocês, diferente do ano de 2020. Por causa da pandemia, muitas pessoas tiveram que passar afastadas da família. Em 2021 agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo aí voltar à normalidade. Então desejo de cara aí um ótimo Natal pra todos vocês. Afinal, hoje é dia 25 de dezembro. Vamos lá, pessoal. Pessoal, o canal do Cantinho de Casa, ele cresceu bastante no ano de 2021. Então a nossa comunidade cresceu. Eu conheci vários de vocês aí, pude interagir, pude fazer diversas amizades. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Mas aconteceu também um fenômeno do YouTube que tá prejudicando diversos canais aí. Que está relacionado, pessoal, àqueles canais de corte. E eles foram muito impulsionados e os outros tipos de conteúdo, infelizmente, o YouTube meio que não tá dando mais esse impulsionamento que estava acontecendo. Então as visualizações de diversos canais, assim como o meu, caíram bastante. Então eu quero conversar aqui com vocês o que a gente pode fazer pra gente melhorar o conteúdo pra vocês. Lembre-se sempre que você pode deixar aqui no comentário. Eu vou fazer questão de ler o seu comentário. E se eu tiver muitos comentários a respeito do mesmo assunto aí, eu vou trabalhar dessa forma no ano de 2022. Então o YouTube tá diminuindo a entrega. Por isso que é tão importante que a pessoa inscreva no canal e acione o sininho e marque em receber todas as notificações. Por quê? Porque o YouTube não tá notificando as pessoas quando o canal lança vídeos novos. Isso tá acontecendo já há bastante tempo. Então diversos canais aí que vocês já acompanham, vocês podem reparar que a quantidade de visualizações caiu drasticamente. Pois é. Então o algoritmo do YouTube, ele muda de tempos em tempos e aconteceu mais essa mudança aí que infelizmente prejudicou diversos canais, inclusive o canal aqui do Cantinho de Casa. O que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte. Se vocês gostariam de eu diminuir a quantidade de vídeos semanais, em vez de postar aí dois vídeos semanais, postar apenas um vídeo semanal, um vídeo com mais conteúdo, com mais riqueza de detalhes e um vídeo mais demorado ou de repente postar alguns vídeos relacionados a dicas simples, coisa que você vai fazer na sua casa, com vídeos curtos. Então deixe nos comentários aqui pra mim do que você gostaria que eu trabalhasse aqui no canal do Cantinho de Casa no vídeo de 2022. Seja horta, seja frutífera, seja flores, seja plantas ornamentais, deixa seu feedback aqui pra mim, pois vai ser muito interessante, muito importante pro crescimento e pra manutenção do canal no ano de 2022. Pessoal, vocês não sabem, mas o que manda bastante pro crescimento do canal e, digamos assim, a divulgação do canal no ano de 2021, nesse final, nessa mudança que aconteceu no YouTube, é a questão do like, é a questão da permanência da pessoa assistindo o vídeo. Se você quer incentivar aí o seu produtor de conteúdo, dê uma força pra ele, assista o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, pra você pode não custar nada, mas pro produtor de conteúdo, o like, ele ajuda na divulgação do vídeo. Então se você quer aí que esse produtor de conteúdo continue com esse trabalho gratuito de poder ajudar você aí, de repente na cozinha, de repente cultivando as plantas, de repente na arrumação de casa, de repente com dicas de construção também, faça isso pra permanecer com esse tipo de trabalho gratuito que esses produtores de conteúdo fazem pra você e te entretém também. Pois se você não fizer isso, se assiste o vídeo aí, um segundo, dois segundos daquele produtor de conteúdo, o YouTube vai recomendar cada vez menos esse conteúdo pra você e pra outras pessoas também. Então por isso que é muito importante, você que quer apoiar algum canal que você gosta, eu te convido a fazer isso com o canal do Cantinho de Casa também, assista o máximo que você puder e o que você não gostar do vídeo, deixe no comentário, por favor. Fala assim, ah não, eu gostaria que o vídeo tivesse mais isso, mais aquilo, ou então faltou isso, faltou aquilo, pra gente ter o feedback contínuo e sempre ter a melhoria da qualidade do conteúdo aqui do canal. Ok? Então o ano de 2022, eu realmente tava aqui esse pensamento inicial de publicar um vídeo por semana e publicar um vídeo com uma quantidade de informações maior, com uma riqueza de detalhes maior, porém o vídeo vai ser maior também, vai ser mais longo, né? E isso que eu gostaria de perguntar pra você, se você gostaria que eu produzisse mais vídeos com conteúdo menor, com dicas mais simples ou produzir esses vídeos mais completos aí pra vocês. Então pessoal, essa que é a mensagem que eu gostaria de trazer aí pra vocês, se vocês puderem ajudar aqui o canal do Cantinho de Casa, assistem o canal e não são inscritos, se inscrevam no canal e sempre que você puder assistir um vídeo, dá aquele like, dá força pro seu influenciador digital aí, pra pessoa que você gosta, pra pessoa que você acompanha, não necessariamente o canal do Cantinho de Casa, o canal que você acompanha, pois assim você vai, digamos assim, incentivar esse produtor de conteúdo a continuar a trabalhar, pois está cada vez mais difícil trabalhar na internet devido a essas limitações e alterações que acontecem aí no algoritmo, tá pessoal? Então um abração aí pra vocês, eu desejo a todos vocês aí um excelente ano novo, ótimas festas, que Deus abençoe todos vocês aí grandemente nesse ano de 2021, desejo a todos vocês tudo de melhor e aguardo o feedback de vocês aqui pessoal. Beijo no coração, vamos que vamos, até mais, tchau tchau!